Ouça agora, Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Hoje é 11 de março. Título de hoje, Firme na Fé. Leitura bíblica, Hebreus capítulo 11, versículos de 1 a 6. Versículo em destaque. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11, 1. Para muitos, a pandemia de Covid-19 foi um desafio à fé e à certeza de que Deus está conosco, já que era preciso prosseguir caminhando e glorificando ao Senhor, apesar de todo medo e sofrimento. Conheço uma mãe que chorou amargamente quando não pôde estar presente no sepultamento de seu querido filho e mesmo assim, não deixou de glorificar a Deus em meio à sua profunda tristeza. Esses momentos são comuns em nossa caminhada terrena. Na Segunda Guerra Mundial, um grupo de prisioneiros britânicos foi levado pelos japoneses para construir uma ponte de transporte ferroviário sobre o rio Kwai, na Tailândia. Ernest Gordon, na época um dos presos desse grupo, relatou mais tarde em um livro o sofrimento dos soldados, a dureza da construção e também como alguns companheiros mantiveram sua fé em Deus naqueles dias de tanta dificuldade. Ajudado por um prisioneiro cristão, que todos os dias cuidava de suas feridas, tornou-se seguidor de Jesus por causa do amor cristão demonstrado pelo companheiro. Ao terminar a guerra, voltou para a Escócia, sua terra natal, entrou no seminário e foi consagrado pastor. Suas memórias do tempo da guerra foram publicadas no livro Milagre no Rio Kwai. Um jornal comentou a obra Toda história traz a realidade do Evangelho ao nosso tempo. É a história do triunfo, não o triunfo do cinismo, mas da fé que atinge a plena certeza. Naquele inferno de sofrimento e dor, um grupo se reunia para orar e ler a Bíblia, crendo que Deus transformaria a situação. A leitura bíblica mostra que confiança e firmeza são aspectos essenciais e inseparáveis da fé cristã. Muitos homens no passado viveram em função da fé, absolutamente seguros de que receberiam promessas que naquele momento ainda esperavam e não tinham como ver. Eles mantiveram a fé e isso os salvou, pois é a fé em Jesus que nos permite agradar a Deus. Fé é a recusa de entrar em pânico De Martin Lloyd-Jones Você ouviu Presente Diário O devocional de todos os que buscam a Deus Acesse transmundial.org.br Adquira já o seu devocional de todos os dias Acesse loja.transmundial.org.br Onde é que dizieren famigas e o seu devocional de todos os dias